Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e calma gente, calma, não fiquem estressados comigo, não fiquem bravos que eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Então bora lá. E bom gente, o que está acontecendo que essa mulher aqui sumiu, literalmente sumiu. E bom gente, vou contar um pouquinho para vocês de tudo, tudo que eu estou passando e a minha dificuldade para poder estar gravando os vídeos. Então assim, gente, eu estou gripada já tem assim quase um mês, sério gente, já tem quase um mês que eu estou gripada e nada dessa gripe melhorar e cada dia só está piorando mais. Estou tomando remédio, não estou melhorando e assim, está me deixando muito para baixo, né? Porque eu estou dormindo mal à noite, porque passou a noite todo dia tossindo, aí de manhã não tenho muita coragem para fazer as coisas, aí também vem a gravidez, né? Falta ali um pouco de coragem, um desânimo para fazer as coisas. Então assim, vou fazendo as coisas assim, porque tem que fazer. Lavo a louça, faço o café da manhã, faço o almoço, lavo as louças e acabou. A tarde eu não faço mais nada, fico deitada, porque eu não me sinto assim bem para fazer alguma coisa. Aí um outro dia que tem roupa para lavar, eu acordo de manhã, já lavo as roupas, faço o almoço, lavo as louças, pronto de tarde eu vou descansar também. Então assim, para mim está sendo muito difícil gravar um vídeo, porque eu não ando me sentindo bem, sabe? Não sei se é por conta da gripe que eu estou me sentindo assim tão mal, não sei se é da gestação, não sei se é da ansiedade, não sei gente, não faço ideia o que seja, mas assim, eu não ando tendo disposição para fazer nada, gente. Sabe o que é nada, gente? Eu não ando com disposição para fazer nada. Então assim, para fazer um vídeo, você tem que ter disposição, você tem que acordar, você tem que já planejar tudo que você vai fazer um dia antes, amanhã eu vou fazer isso, vou gravar um vídeo de rotina, vou fazer isso, vou arrumar a casa, vou lavar a louça, vou lavar uma roupa, vou limpar a área. Então assim, você tem que ter tudo programado com o que você vai fazer no outro dia. E assim, eu ando assim, com tão pouca vontade, não sei nem se é vontade que se diz, mas eu ando assim tão desanimada, que eu não consigo planejar o meu dia antes. Então assim, eu não consigo planejar o que eu vou fazer amanhã, porque quando eu acordo, às vezes eu estou me sentindo mal, às vezes eu não estou me sentindo tão bem. Então assim, desde quando a gente se mudou, eu não ando me sentindo bem, sabe? Tipo de acordar, cheia de disposição, começar a gravar um vídeo e mexer na casa toda. Não, gente, tipo, eu estou zero disposição. A casa está mantendo arrumada, porque todos os dias eu arrumo as mesmas coisas. Então assim, vai ficando organizada, porque a gente vai arrumando todos os dias. Mas nada que eu faça alguma coisa diferente, é igual todos os dias. É o que? É arrumar a cama, é arrumar a sala, arrumar o quarto dos meninos, lavar a louça, arrumar a cozinha, passar uma vassoura na casa, acabou. Então nisso eu estou conseguindo manter a minha casa organizada. Mas, eu só faço isso também, eu não invento mais nada. Eu não invento de limpar armário, limpar o rack, arrastar as coisas de lugar para varrer embaixo. Gente, eu não estou conseguindo fazer isso. Não estou. Eu não sei o que está acontecendo. Se tiver, né, alguma mãe grávida que esteja aqui, deixe aqui nos comentários, sei lá, se isso é por conta da gravidez, ou se é por conta da gripe também. E da gripe tem muitas questões, né? Porque, por que que eu demoro tanto a melhorar da gripe, gente? Porque eu tenho sinusite. Então assim, quem tem sinusite sabe que pega uma gripe, você fica quase um ano gripado. Porque até você melhorar, até curar essa gripe, nossa. E gente, agora, nessa gripe que eu estou agora, não é de escorrer nariz, não é de ficar com o corpo doendo, nada disso. É mesmo aquela tosse, 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 que chega dói os peitos de tanto que eu tosse. Gente, ontem eu não estava aguentando respirar fundo. Eu não estava aguentando respirar fundo, porque quando eu respirava fundo, doía isso aqui, meu tanto, que chega estava quente por dentro. Então assim, vem essa questão da gripe, vem a questão da gestação. E como estamos na gestação, né? Contando para vocês também, que completamos dez semaninhas, né? De gestação. Já entrei aí nos três meses de gestação. Não sei ainda o que é o sexo, mas tô ficando um pouquinho ansiosa, né? Eu tava até pensando esses dias, uma pessoa me perguntou se eu tava muito ansiosa pra saber o sexo do bebê. E eu falei assim, você acredita que eu não tô? Eu não tô ansiosa pra saber o que que é? Gente, porque da gestação do Isaac e da Isabela, eu fiquei muito, muito ansiosa pra saber o que que era. No tempo do Isaac e da Isabela, só dava pra descobrir com a ultrassom, né? Então só você fazendo a ultrassom ali com cinco, seis meses, que você descobriu o que era o sexo do bebê. Hoje em dia não. Hoje em dia as coisas mudaram. Hoje em dia, pra você descobrir o sexo do bebê, você pode fazer um exame de sangue, né? Que descobre o sexo do bebê. E aí, teve aqui uma irmã, teve uma irmã da nossa igreja, que ela também tá grávida, ela tá de três meses. E ela tava muito, gente, muito ansiosa pra saber o que era o bebê dela. Ela fez, só em três meses, ela fez duas ultrassom pra ver se dava pra ver. Não deu pra ver na ultrassom. Eu não sei que tipo de ultrassom ela fez, né? Mas ela fez duas ultrassom, não deu pra ver o que era. E ela fez o exame de sangue. Pagou 150 reais pra fazer o exame de sangue e descobriu o que era. E ela descobriu, gente, é uma menina. Ela tá muito feliz, porque ela já tem um menino. E o menino dela já tem, acho que por volta de 11, 12 anos. E só agora ela conseguiu engravidar. E ela tá muito, muito feliz. E eu fiquei muito feliz por ela também. Só que aí, no dia do chá revelação dela, eu fiquei pensando, por que que eu, que sou a pessoa mais ansiosa, não tô ansiosa pra saber o que é o meu bebê? Por quê? E eu meio que descobri, gente. Meio que descobri. Não me julguem, tá bom, gente? Não me julguem. É o meu modo de pensar. E por que que é? Porque, assim, se vocês me perguntarem, Beatriz, você já tem uma menina e um menino. E agora, o que vem vai ser bom? Vai, vai ser bom. Vindo com saúde vai ser ótimo. Mas eu queria muito, gente, uma menina. Não vou esconder isso de vocês, não vou. Não vou esconder isso de vocês, porque se eu falar pra vocês que qualquer um pra mim tá bom, que um menino tá bom, que não, o que vem é tá bom. Não, eu tô mentindo. Então, assim, gente, eu queria muito uma menina. Só, só, gente, que, assim, uma voz aqui dentro de mim diz que é um menino. É. Isso mesmo. Uma voz aqui dentro de mim diz que é um menino. E aí eu tô com medo de descobrir. Eu tô com medo de descobrir que é um menino. Não porque eu não queira, gente. A minha preferência, se fosse pra escolher, seria uma menina. Mas, aqui dentro de mim, desde o início, fala que é um menino. Então, eu fico com medo de descobrir que seja um menino mesmo. Porque eu queria uma menina. Vocês me entendem, gente? Gente, não, não vão me julgar, pelo amor de Deus. Eu não tô falando pra vocês que se vir é um menino, eu não vou amar, eu não vou tratar bem, eu não vou cuidar, não, nada disso. Então, assim, por eu tá achando, né, que é um menino, eu não tô ansiosa pra saber. Aí, essa noite, o que que aconteceu? Bora lá, né? Essa noite, eu fui dormir e sonhei. Primeira vez, gente, eu não tava... Ó, ontem. Ontem eu nem tava falando de gravidez, não tava falando de bebê, não tava falando de nada. E eu sonhei, pela primeira vez, o pastor, lá da nossa igreja do Piauí, falando assim, a gente tava indo no Piauí pra visitar, e ele tinha ido buscar a gente, e ele falava assim, ai, desde quando eu soube que a Bia tá grávida, que eu tenho certeza que é uma menina. Gente, aí continuou o sonho, né? Mas o que eu peguei do sonho foi isso. Quando eu acordei, eu fiquei assim, meu Deus, será que é uma menina? Aí, fiquei pensando, né? Fiquei, ai, será que é uma menina? Será que não é? Será que é? Por que que eu sonhei com isso? Fiquei assim, me questionando, né? Por que que eu tinha sonhado com isso? Porque eu não tava pensando nisso. Eu não fui dormir pensando nisso, eu não tava falando sobre isso. E nem ando ansiosa por isso, gente. Então, assim, fiquei assim, falei, será que é uma menina? Será que não? Então, assim, hoje eu me senti um pouco mais ansiosa nessa questão de saber o sexo do bebê, pra saber se é uma menina ou uma menina. Mas, vou esperar. Vou esperar até quando eu vou descobrir pela outra ação. Ai, eu espero que eu consiga, gente. Gente, eu espero que eu consiga. Mas eu tenho que conseguir, porque eu não tenho esse dinheiro pra poder pagar um exame de sangue. Você pagar 150 reais, gente. Só pra descobrir se é um menino ou uma menina, que, tipo, daqui mais uns meses você vai descobrir, querendo ou não. Então, assim, não sei. Não sei se eu pagaria. Eu pagaria, sim, porque eu sou muito curiosa, sou muito ansiosa. Mas, como eu não tô muito ansiosa, eu acho que eu consigo esperar até 5 meses, 6 meses, né? Já tô com 3, falta só mais 2. Então, assim, tudo bem. Uma coisa também que não me deixa ficar muito ansiosa na gestação, nessa questão de ser uma menina ou ser um menino, é que, tipo, tem muitas outras preocupações além disso, né? Tipo, não é só você descobrir o que que é. Tem muita coisa pra ser feita ainda. Você tem que comprar fralda. Ei, bebê. Espera aí. Agora você faz barulho, tá? Você tem que comprar fralda, comprar lenço, pomada, remédios, roupas, que é o principal, roupas pra recém-nascido, manta, fronha, berço, colchão. Então, assim, tem tantas outras mil e uma coisa pra você se preocupar que descobrir o sexo, com 150 reais, dá pra comprar alguma coisa pro bebê. Já que você vai descobrir pela ultrassom uma hora, querendo ou não, é melhor pegar esses 150 reais e, sei lá, comprar de roupa, comprar um pacote de fralda, porque hoje em dia a fralda tá tão caro, 150 reais você não compra muita fralda, né? Desculpa, gente. Vocês veem que até pra fazer o vídeo falando, pra mim é um pouco difícil, porque eu tenho que falar um pouquinho mais alto pra vocês poderem escutar, aí eu falo mais alto e aí começa a coçar minha garganta. Mas bora lá. Então, assim, gente, tem tantas outras preocupações que a gente deve se preocupar pro bebê poder nascer, que descobrir o sexo, pra mim, não é uma coisa, assim, muita... uma coisa que eu quero muito fazer, né? Eu quero descobrir o que é no tempo certo, saber qual vai ser o nome. A gente também ganhou um berço, né? Inclusive, a gente vai dar um jeito de pegar o berço, já trazer aqui pra casa, porque a gente já ganhou. A gente já ganhou esse berço, então falta só a gente mesmo pegar o berço. Então, assim, a gente já tem que ir planejando, né? Como que a gente vai fazer no nosso quarto, porque, no entanto, né? No início, o bebê vai ficar com a gente no nosso quarto. Então, assim, planejar como que vai ficar o nosso quarto, se precisa fazer alguma coisa. Eu queria, gente, eu queria muito pintar o quarto, sabe? Eu queria pintar o quarto antes do bebê nascer. e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, que eu quero pintar o quarto de branco, pra ver se dá mais claridade no quarto, né? Porque o nosso quarto é o mais escuro da casa toda, né? Então, assim, quero ver se eu pinto o quarto de branco, pintar as paredes todas, né? Pra ficar tudo bem bonitinho. Ajeitar a nossa coxina do quarto, né? Que a nossa coxina a gente fez improvisada. Depois eu vou mostrar pra vocês tudinho. bonitinho. Quem sabe agora, já que eu consegui fazer um vídeo aqui pra vocês, quem sabe agora eu embalo aí e faço mais vídeos, se Deus quiser. Ô, gente, vai orando aí pela minha vida, gente. É sério. Orem pela minha vida. Coloquem, assim, eu e a minha família nas orações de vocês. Porque é muito importante. É muito importante. Às vezes a gente acha que não é importante ou que pode fazer depois ou que não é nada, mas uma oração ela é muito importante. É a coisa mais valiosa que você pode fazer pela uma pessoa é orar. Então, assim, ore pela nossa família. A Isabela também passou uns dias muito gripada. Todo mundo aqui em casa tá gripado. Só a Isabela e o Isaac que melhoraram. Porque a Isabela ficou muito gripada. Eu tive que levar ela no hospital porque ela tava com muita inflamação na garganta que acabou inflamando os ouvidos e ela tava sentindo muita dor de ouvido, tendo muita febre. Tive que levar ela no hospital, mas o Kelvin, o médico, passou antibiótico, passou um remédio, um antibiótico também pro ouvido porque ela tava com os ouvidos infeccionados também por causa da gripe. Então, eu fiz o tratamento com ela, com os medicamentos. Também deu os medicamentos pro Isaac. A Isabela já melhorou, o Isaac já melhorou. Só que eu e o Kelvin tamo, assim, parece que quando a gente vai melhorar a gente piora de novo. O Kelvin, graças a Deus, ele tá bem melhor do que eu, né? E tem que ficar melhor do que eu porque ele precisa ir trabalhar todos os dias. Então, assim, graças a Deus o Kelvin nunca precisou faltar um serviço, né? Porque ele tá doente, ele tá tomando chá, toma, toma os remédios todos os dias e assim vai indo, vai melhorando, vai indo. E eu tô assim, gente, eu tomo remédio, me sinto um pouco melhor, depois não me sinto mais melhor, depois eu quero me deitar. Inclusive, agora eu tô com vontade de me deitar. Corpo aqui sim, começa, a querer doer, sabe? Começa a querer ficar ruim, aquela vontade de deitar, aí eu vou ficando desse jeito. Só que aí, eu agora não posso, porque daqui a pouco eu tenho que buscar o Isaac na escola. E também, tô nessa nova correria, né, gente? Nessa correria que eu não tinha antes e agora eu tenho, que é de levar e buscar o Isaac na escola, né? Antes o Kelvin levava e buscava o Isaac na escola, agora não, agora tem que ter o almoço no horário certo pra ele poder almoçar. Eu levo ele na escola, busco ele na escola e faço as minhas coisas aqui de tarde. E a escola do Isaac não é tão longe daqui, gente, só que pra ir tem uma subida e pra vir tem uma subida ainda maior. Gente de Deus, que subida, gente, eu vou filmar pra vocês um dia da minha rotina como que é. Gente, que subida. Nossa, até que pra ir buscar o Isaac eu acho tranquilo. A rua assim é reta e ela dá uma subidinha assim e já desce. Só que pra voltar, gente, o que desce é uma subida. Gente, eu subo aquilo dali pensando, meu Deus do céu, que sacrifício. Mas o Isaac nunca faltou um dia de aula. Então, assim, graças a Deus por isso, né? Tô conseguindo fazer as minhas tarefinhas. De pouquinho em pouquinho eu tô conseguindo fazer as coisas. Tô conseguindo arrumar a casa, cuidar da Isabela. Né? Cuidar da Isabela, arrumar a casa, levar o Isaac pra escola, né? Sim. O que mais que nós faz? Não sujar a casa. Não sujar a casa. E não ficar legal. É. E nós vamos no médico, né? Uhum. Nós vamos no médico, nós vamos no dentista. O que mais? No mercado. No mercado. E é assim, gente, eu vou tentando. Todos os dias é uma luta. Todos os dias, gente, é uma luta. Mas graças a Deus eu tô conseguindo vencer. Tô muito falha no YouTube, tô muito falha. vim passar aqui, gente, só pra falar pra vocês que eu não vou desistir. Tá bom? Vai ser devagar, vai ser aos poucos, mas eu não vou desistir e não quero que vocês desistam de mim, tá bom, gente? Não me troquem, que eu tenho ciúme. É. Que aí eu falo assim, ah, Beatriz não posta mais vídeo, eu vou assistir vídeo de outras pessoas. Olha, olha, olha. Não vão. Brincadeira, gente. Vou tentar gravar mais conteúdos aqui no canal. Deixa aqui sua mensagem aqui embaixo. Gente, o meu direct no Instagram tá assim, ó. Lotado de pensagem das pessoas e a maioria delas tá perguntando cadê você? Cadê os vídeos? As pessoas tão pavinhas aqui e, ó, Beatriz, cadê o vídeo? Vou aí gravar o vídeo aí pra botar no canal porque você não grava vídeo mais. Gente, mas é isso. Passando aqui pra falar pra vocês que tá tudo bem, né? Fora essa gripe, fora essas coisas, eu tô bem. Tô bem de saúde. Não precisei ir pra hospital ainda, mas eu acho que eu vou ter que ir no hospital sim, porque os remédios que eu tô tomando não tá fazendo efeito, então eu acho que seria importante eu ir na emergência pra tomar os remédios certos, né? Porque eu não tô melhorando. Mas, tá tudo bem, estamos bem, já me acostumei com a nova casa, já me acostumei com a nova rotina, se Deus quiser eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Então, um beijão no coração de vocês. Tava com saudade, gente, eu tava com saudade de fazer vídeo, só que toda vez que eu pensava em fazer um vídeo, eu falava assim, ai, não posso. Tem que fazer o vídeo, depois tem que editar, tem que subir no canal, e demora, e isso, procrastinando, né? É o nome certo. mas, é isso, gente, tô voltando aos poucos, segura aqui na minha mão, e vamos juntos, porque somos uma família, e estamos tentando rumo aos 17 mil, ou aos 20 mil cá aqui, gente, no YouTube, porque, gente, vamos, vamos sacudir a poeira, vamos sacudir a poeira, porque eu quero chegar nos 20 mil inscritos aqui no canal, pra gente fazer uma festa. Eu vejo todo mundo comemorando festa, e eu nunca comemorei uma festa, então, quero comemorar uma festa de 20 mil inscritos aqui no canal, né? Então, manda aí pros seus colegas, pra sua família, pras suas amigas, manda aí, fala, gente, se inscreve lá no canal dela, só pra ela conseguir bater 20 mil inscritos. Mas é isso, gente, muito obrigada, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada por não desistir de mim, por estar aqui ainda me escutando, se Deus quiser, logo, logo tem mais vídeos aqui no canal. Então, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. e aí,